Oi gente! Olá, tudo bem? Que saudade que nós estamos, não é Manuela? Muita! Faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Mas, nós não esquecemos de vocês não! Nós estamos aqui hoje pra conversar um pouquinho. Vocês estão bem, né? Estão se cuidando, tenho certeza que todo mundo está se cuidando. Lavando as mãozinhas, né? Evitando sair de casa e quando sair tentar colocar a máscara, né? Mas também estamos aqui hoje pra falar de um outro assunto. Hoje é um dia muito especial! É verdade! Você sabe que dia que é hoje? Tenho certeza que estão sabendo, não estão? Mas, primeiro... Nós vamos fazer a nossa... Prece! Prece! Como a gente sempre faz lá nas nossas aulinhas de evangelização. Boa tarde, pessoal! Eu vou tocar uma música pra vocês, pra gente poder se preparar pra nossa aulinha, tudo bem? É a música das conchinhas. Nas conchinhas, lá no mar, nas estrelinhas do céu, universo infinito. Quem quiser pode escutar, me cantar de honrar e aliviar. Quem quiser pode escutar, me cantar de honrar e aliviar. Então, a tia vai fazer a prece, tá? E eu quero todo mundo de olhinho fechado, mentalizando Jesus, que ele possa, então, nos trazer a paz, o equilíbrio, a serenidade, né? Já fecharam os olhinhos? E agora sim! Senhor Jesus, Mestre querido, muito obrigada pela nossa vida, pela nossa saúde. E queremos te pedir que abençoe a minha mãe e todas as mães do planeta. Trazendo para elas a calma, a paciência, a tranquilidade. Obrigada, Mestre querido, pelo meu lar. Derrame sobre ele toda a sua luz, todo o seu amor. Graças a Deus e que assim seja. Muito bem! Olha só, vamos então falar hoje sobre uma pessoa mais que especial. Que é sempre um exemplo para nós. De quem que eu estou falando? Eu vou mostrar a figura, a Manoela vai trazer aqui para nós a figura. E eu quero saber se vocês sabem quem que é essa pessoa. Quem que é essa pessoa? Começa com ele. Ah, olha só, eu estou ouvindo alguém falar, Manoela. Alguém disse ali já. Começa com ele. Ah, isso mesmo, adivinhou? Adivinhou? Adivinhou. Quem que é? Maria. Maria, né? Então, Maria. De Jesus. A mãe de Jesus. Maria foi enviada por Deus para ser a mãe de Jesus. E ela não veio sozinha. Quem que ela veio? Com quem que ela veio? Quem que ela veio para formar a família de Jesus que nós conhecemos? Ela veio junto com José. Né? Ela veio junto com José. Isso mesmo. Então, Maria. A família inteira. A família inteira. Olha só, né? Maria, ela foi enviada por Deus, né? Ela, quando ela era... Quando ela foi receber Jesus, o anjo anunciou a vinda dela, né? Que anjo foi isso? Vocês lembram o nome? Ah, muito bem. É o anjo Gabriel. Maria era uma jovem. Sabia? É, uma jovem. Ela tinha aproximadamente, assim, uns 12... 12 para 15 anos. E aí, ela não teve medo. Ela assumiu a tarefa. Sumiu... Assumiu... O que Deus tinha preparado para ela. Que foi a missão de ser mãe do nosso mestre querido Jesus. E ela teve Jesus sempre muito zelosa, muito carinhosa. Cuidou muito bem do seu lar. Né? Cuidou com muita dedicação. Com muito respeito. Com muito amor. Cadê, Manuela? O lar de Jesus. Mostra para nós aí, ó. O lar. Não, aqui, ó. O lar de Jesus. Cadê o lar de Jesus? Isso aí. O lar de Jesus. Manuela pediu aqui para segurar. E eu vou segurar a Maria aqui, ó. Ó o lar de Jesus aqui. Sempre muito feliz. Maria, Jesus e José. E José. A família. A família. Né? Maria, apesar de todas as suas atividades que ela tinha. É... De... As atividades lá do seu lar. Ela sempre encontrava um tempinho para cuidar e praticar a caridade. Cuidar do próximo. Né? Com muito amor. Ela distribuía amor para todo mundo. E aí, quando Jesus voltou para o plano espiritual, Maria, ela foi morar numa casinha. Jesus, então, ó. Né? Ele voltou para o plano espiritual. Né? E Maria ficou, então, só, né? E aí, ela foi morar numa... Numa simples. Uma casinha simples. Casinha. Ó. Essa casinha, ela ficava próxima... De um rio. De um mar. Era o mar, Manuela. Né? O mar? Era o mar. Como o mar? O mar. E aí, ela cuidou das pessoas que transitavam por ali. Era um lugar que passava bastante gente. As pessoas naquela época não tinham carro. Andavam muito se a pé. Então, às vezes, lá andavam... Camelo. É, cavalo. Andavam sem muitas distâncias. Ela ajudava as pessoas machucadas. Então, quando chegavam lá, eles já estavam com fome, cansados, com sedes. Maria fazia aquela sopinha gostosa. Oferecia água, oferecia o repouso para eles. Vocês sabiam disso? Maria é a mãe de todas as pessoas. Isso mesmo. Maria é a mãe de todos nós. Ela adorava esse lar. Adorava esse lar. E aí, Maria ficou, então, conhecida como Mãe Santíssima. E a casinha que ela morava ficou conhecida como Casa da Santíssima. Né? E você? Você também tem uma mãe que Deus preparou para você. Não é verdade? Então, quando a mamãe conheceu o papai, eles cuidaram, esperaram vocês com muito amor. Todos nós temos uma mãe, né? E a mamãe cuidou das nossas roupinhas. O filhinho, ó. O filhinho, a mamãe, o papai e o irmãozinho do filhinho. Isso mesmo. A família. Uma família. Uma família feliz. Igual a de Jesus. Igual a de Jesus. Sem brigas. Vamos ter, então, uma família feliz assim, igual a de Jesus? O que nós devemos fazer para que a nossa família e para que a nossa mamãe fique feliz? Ajudar a limpar a casinha, ao seu quartinho. Isso mesmo. Além de ajudar, Emanuela, o que nós devemos também fazer? Tem mais uma coisa? Tem, o mais importante, o respeito, né? O carinho, o amor. É isso que nós devemos fazer. E você aí de casa, você pode também ajudar a sua mãe, o seu papai, os avós. Isso. Tem crianças, tem pessoas que não têm mãe, né? Assim, não, às vezes a mãe já desencarnou, já voltou para o plano espiritual, né? Ou teve algum probleminha e teve que ir para morar em outra casa. A gente, às vezes, mora com a tia. Mas aí, ela também volta. Com a vovó. Não é? Ela volta também para a terra já. E aí, você também pode fazer todas essas coisas para esse pessoal que cuida de você, como se fosse sua mãe. Tá bom? Aí, Manuela vai fazer, vai ler uma poesia para a mamãe. E aí, vocês aí de casa decorem, tá? Depois eu quero ouvir essa poesia. Vocês gravem o vídeo e manda para a tia. Pode ser? Olha só, é bem facilzinho. Muito fácil. Muito fácil. Manuela vai ler, tá bom? Agradeço, Senhor, o mundo em verde flor Que nós fizestes pela Santa Mãezinha, que me destes meu tesouro de amor. Olha só, meu tesouro de amor. O que é o nosso tesouro de amor? É a nossa mamãe. Né? Então, vamos fazer esse versinho para a mamãe. Você também pode fazer uma outra coisinha. Você pode decorar isso aqui, ó. Pode decorar. É, pode decorar. Às vezes não tem esse... Às vezes eles não... Vamos também poder fazer o cartãozinho. Para quem não tiver em casa, né? Vocês podem fazer um coraçãozinho. Um coraçãozinho. De qualquer papel que você tiver aí. Tá bom? Um coraçãozinho, pode fazer uma nuvenzinha também. É. E aí vocês podem desenhar... O condorzinho aqui. É, pode furar aqui, ó. E fazer o coraçãozinho, tá vendo? É, vocês podem escrever, desenhar. Ó, o coraçãozinho, ó. Pode desenhar... Escrever. Vamos desenhar frases bem legais para a mamãe. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu gosto de você. Coisa de respeito, de amor, de carinho. Pode ser desenhado. Desenha qualquer coisa que você quiser. Eu fiz um negócio... Que faz referência a esse amor que o filho tem para a mãe. Tenho certeza que você vai fazer e vai ficar bem bonito. Tá bom? Eu recebi o da Emanuela. A Emanuela vai mostrar aqui para vocês. Olha só o que a Emanuela fez. Olha a florzinha. Vocês podem desenhar um cartãozinho assim. Mãe, eu gosto de você. Você é... Eu gosto de você do jeito que você... Bom, agora a Emanuela vai fazer a oração para nós. Tá bom? E eu quero desejar a vocês um feliz dia das mães. Vamos lá, Emanuela? Cinco dedinhos nessa mão. Mais cinco dedinhos nessa mão. Vamos jantar para fazer a prece. Então vamos lá, crianças? Fechando os nossos olhos. Agradecendo todas as mãezinhas, Maria, José, os amiguinhos, o centro, a minha mãe, as mamães, os papais, os familiares. Todos aqueles que precisam de ajuda. Graças a Deus que assim seja. Amém. Que assim seja. Graças a Deus, né? Então, tenha um ótimo final de semana. Uma boa semana para vocês. E logo, logo a gente vai se ver, tá? Estou com saudade. Beijo! Beijinho! Tchau, tchau! Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães.